Pessoal, vamos falar sobre a possível aprovação de um ETF do Bitcoin nos Estados Unidos e que isso pode estar por trás desse aumento do valor do Bitcoin aí na última semana, né? Essa notícia foi sugerida por Jorge Soros, eu te amo, deputado federal honesto, comedor de casadas do Ancapistão, galinha de uma pata só, ciscou, caiu. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês estão acompanhando, o Bitcoin deu mais uma subida grande aí na última semana, estamos batendo 60 mil dólares, aqui no Brasil 330 mil reais, realmente uma subida muito grande. Eu como entusiasta do Bitcoin, eu já falei pra vocês, eu invisto em Bitcoin por ideologia, eu não sou um investidor. Aliás, muito importante deixar claro, nada do que eu falar aqui se trata de sugestão de investimento, não estou recomendando ninguém a comprar nada, não estou dando dica de compra, não estou dando dica de nada, por favor. Esse canal é um canal sobre política, eu falo aqui de libertarianismo, e o Bitcoin é uma parte importante do libertarianismo, né? Aliás, é o que eu falo, a vantagem do Bitcoin quando ele dá essa subida é justamente que atrai mais gente. E originalmente atrai gente querendo ganhar dinheiro apenas. Ah, vou investir em Bitcoin pra trocar por papelzinho colorido depois e vou ganhar dinheiro nessa história, né? Vou pegar meus reais, botar no Bitcoin pra depois pegar real de novo. O problema é que, embora isso seja algo que funcione, né, as pessoas conseguem ganhar dinheiro se fizer a coisa certa, comprar na baixa, vender na alta, ganhar dinheiro, mas não é esse o propósito do Bitcoin e não tem problema. As pessoas conhecem o Bitcoin dessa forma, à medida que vão investindo, que vão fazendo day trade, vão vendendo, comprando, não sei o que lá, em algum momento elas percebem o que tá por trás do Bitcoin, o quão revolucionária a ideia do Bitcoin, o quanto ela vai mudar o mundo nas próximas décadas, né? Eu imagino que o tanto que a gente teve de mudança devido à internet, a gente vai ter mais um tanto desse de mudança devido às criptomoedas, particularmente ao Bitcoin. Realmente é algo revolucionário. Cai naquilo que eu já falei pra vocês, né? Eu acho que a gente vai viver numa sociedade libertária em muito pouco tempo. Muito pouco tempo mesmo, muito menos tempo que o pessoal imagina. 20, 30 anos, a gente vai estar vivendo num ancapistão aí com um Estado sem poder nenhum sobre a população. Mas isso vai acontecer não porque as pessoas vão se convencer disso, não vão vestir a camisa, virei libertário, agora eu sou libertário, eu sou ancap. Não, não vai ser isso. A maior parte das pessoas amam o Estado, adoram o Estado, quer que o Estado continue. Mas o que vai acontecer é que cada vez mais as pessoas vão adotando os mecanismos libertários, vão adotando a forma libertária de fazer justiça, vão adotando a forma libertária de ter moeda, de fazer troca. Então cada vez mais, mesmo a pessoa que adora o Estado, que é socialista mesmo, isso, renda mínima universal já, não sei o que lá, mesmo essa pessoa, na hora de ver lá os trocados que ela recebe da UBI lá, vai falar, não, peraí, vou botar no Bitcoin, vou comprar um Bitcoinzinho aqui. E nisso, eles vão minando o Estado, vai acabando o poder do Estado. O Estado vai continuar como essa coisa ideológica e coisa e tal, essa grande bandeira, mas não vai ter poder real sobre as pessoas. Vai poder parir um monte de leis lá, segundo os deputados e coisa e tal, mas não vai ter capacidade, mas não vai ter capacidade de garantir que as leis serão obedecidas. Mas isso é outro papo pra outra hora. Vamos entender agora por que o Bitcoin tá subindo esses dias, tá subindo bem mesmo, tem o valor dele aqui, ó, tá batendo 61 mil dólares hoje, uma subidinha aqui, constante, e por que isso, né? Tem vários motivos, mas um dos motivos é justamente a autorização da SEC para um ETF de Bitcoin nos Estados Unidos. O que é um ETF? Um ETF é um papel que é indexado pelo valor da moeda, então, na verdade, não é comprar Bitcoin, é comprar um ETF que valoriza de acordo com o Bitcoin. Mas, evidentemente, que por trás disso, a empresa que oferece o ETF, ela acaba tendo que comprar Bitcoin, por quê? Porque senão, se o Bitcoin disparar e ela não tiver os Bitcoins pra compensar aquele valor, ela se ferra. Então, ela precisa, de fato, ter um backup daqueles Bitcoins, daqueles ETFs em Bitcoin. Então, isso implica, sim, em mais compra de Bitcoin, em mais uso do Bitcoin lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, já foi aprovado pela CVM uma ETF de Bitcoin. Mas lembra, gente, o mercado brasileiro, comparado com o mercado americano, o mercado brasileiro é o peido, não tem nada aqui, né? Então, um ETF lá no mercado americano é uma coisa realmente enorme, pode ser um game changer realmente no valor do Bitcoin, pode dar um gás muito grande no valor da moeda, né? E veja, essa notícia aqui tá falando, olha só, a SEC autoriza Nasdaq a negociar o primeiro ETF de Bitcoin. Não é bem assim, vamos entender o assunto. Na verdade, o que aconteceu? Ela aceitou a listagem da Nasdaq desse ETF, né? É uma empresa, o ETF Bitcoin Strategy da Valkyrie, aceitou para a listagem, mas o prazo pra ela aprovar oficialmente o pedido da ETF da Valkyrie é 25 de outubro. Então, ou seja, ainda tem algum tempo até isso, até aprovar esse ETF, mas tudo indica que deve aprovar, né? Então, parece que, segundo o pessoal tá falando, a SEC deve aprovar o ETF da Bitcoin na próxima semana, né? Porque, de fato, 25 de outubro, hoje é dia 16 de outubro, semana que vem é de 18 a 22, 25 já é na outra segunda-feira, sem ser segunda-feira que vem, na outra segunda-feira. Então, em algum momento da semana que vem, a gente deve ver a aprovação da SEC desse ETF, e isso pode ser uma coisa muito positiva para o valor do Bitcoin. Agora, veja, é por isso que eu acho importante falar que eu não tô dando dica de investimento, não. Por quê? O que acontece nesse caso? O que a gente tá vendo de aumento já do Bitcoin, isso aqui já é o pessoal considerando, é o pessoal que já sabia dessa ETF antes e já comprou considerando a valorização. No momento que sair, de fato, essa ETF, pode ser até que caia o valor, que diminua o valor porque o pessoal vai começar a querer realizar lucro, entendeu? Então, assim, no final das contas, o fechamento dessa ETF não é garantia de que o preço do Bitcoin vai continuar subindo, né? Vocês sabem, a minha visão é que o Bitcoin está destinado a se tornar a moeda de troca do futuro, então, meio que não importa, ah, tá caindo hoje, tá subindo hoje, eu ignoro isso tudo. Sempre que eu posso, eu compro o Bitcoin. Infelizmente, eu sou pobre e não tenho muita coisa, mas sempre que eu posso, eu compro. E, no final das contas, a minha visão é que qualquer pessoa que tiver pelo menos uma merrequinha de Bitcoin vai se dar muito bem no futuro, as pessoas percebem isso. Uma coisa triste que eu vejo desse tipo de situação é justamente que quem percebe primeiro é o pessoal que já está no esquema, já tem muito dinheiro, já está vendo o poder transformador do Bitcoin. Todo mundo entra no Bitcoin querendo só ganhar dinheiro, mas algumas pessoas percebem a lógica da coisa, como ele muda a forma de se tratar o dinheiro, como ele é imune a ataques do governo ao seu dinheiro, e que isso vai ser um valor fundamental em alguns anos. Então, no final das contas, eu fico meio chateado de ver tanta gente institucional entrando nesse mercado, porque, veja, ETF atrai principalmente isso, grandes fundos de investimento, fundos de pensão. Essas empresas grandes assim, eles são investidores que seguem regras específicas, vão seguir lá o índice XYZ da empresa KYW. Eles seguem aquele índice certinho, por quê? Eles não têm investimento de, sei lá, de fundo de pensão, esse tipo de coisa, então eles não têm poder de decisão. Quando entra um negócio desse, esse pessoal consegue comprar Bitcoin, e aí acaba, de fato, mais dinheiro circulando no Bitcoin. A oferta de Bitcoin é fixa, só existem 21 milhões de Bitcoins, em toda a... quer dizer, hoje em dia existem 18 milhões ou 19 milhões, alguma coisa assim, mas em toda a história do Bitcoin só vão haver 21 milhões no máximo, então a oferta do Bitcoin é fixa, com mais gente querendo comprar, é natural que o preço suba. Mas a minha preocupação é porque eu esperava que as pessoas percebessem o valor do Bitcoin antes desses investidores institucionais. Por quê? À medida que esse pessoal entra, eles vão comprando Bitcoin, vai ficando cada vez mais caro, para a pessoa comum entrar, fica cada vez mais difícil. Então, realmente, eu vejo isso como um lado negativo, mas por outro lado não tem jeito. Se a pessoa não acredita, se você não acredita no Bitcoin, não entende como funciona, acha que é uma farsa, meu amigo, seja feliz, segue em frente aí, vai com Deus, eu fico até feliz porque sobra mais para mim, então, no final das contas, é uma pena que tem ainda tanta gente nessa situação, né? Mas, de qualquer forma, é inevitável, o pessoal está vendo o valor por trás do Bitcoin. Enfim, e uma outra notícia associada aqui que eu acho interessante de mencionar, é que é um relatório de um banco falando bem de criptomoedas, olha que coisa curiosa, né? A gente está vendo aí os bancos todos brigando com criptomoedas, dizendo que é ruim, coisa e tal, porque para os bancos a criptomoeda é realmente uma coisa muito ruim. Praticamente tira muito da capacidade do banco fazer coisas que eles fazem hoje, tipicamente reserva fracionária. Então, o ABN, que é um banco holandês, né, ele lançou um relatório dizendo que, principalmente em países em desenvolvimento, as criptomoedas podem ter um valor extremamente positivo. É aquilo que eu falo para vocês, todo governo imprime moeda, todos eles, todos eles fazem sacanagem com moeda, desvalorizam a própria moeda para roubar imposto inflacionário da população. Mas, evidentemente, que os países de primeiro mundo, Estados Unidos, Europa, os Estados Unidos, pelo menos até um tempo atrás, né, hoje em dia eu não sei não, mas Europa, coisa e tal, os países são mais comedidos, eles não fazem isso de forma muito absurda. Ao passo que países de terceiro mundo, África, América do Sul, Brasil, Argentina, caramba, Argentina é um caso clássico disso, Venezuela também, o pessoal imprime dinheiro loucamente. Não está nem aí, liga a impressora mesmo e imprime dinheiro à vontade. E isso o que faz? Destrói a moeda local. As criptomoedas fornecem uma maneira para o indivíduo nesses países, para a população, se proteger disso. E, realmente, eu concordo com o ABN, nesse caso, pode trazer realmente muita prosperidade para essas pessoas. Porque a economia aqui na América do Sul é ruim, não é porque as pessoas são burras ou coisa e tal. Não, é ruim porque os políticos roubam muito, é isso. O pessoal ali está focado apenas no próprio umbigo, que é socialismo pra caramba, vem com esses papos socialistas de controlar mercado, não sei o que lá, que nunca funcionam, e com isso trazem a miséria para o país. É a mesma coisa que acontece na África. Um monte de país, de partido, um monte de político socialista querendo fazer medida socialista, de controle, de coisa e tal, não sei o que lá, e piorando a situação toda. Deixar o livre mercado, deixar as criptomoedas, moeda de verdade, que está fora do controle desse pessoal, é o que melhor pode acontecer nos países em desenvolvimento e no futuro também, no futuro não muito distante, também nos países desenvolvidos. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site, pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.